Olá, aqui é o Victor Palandi e seja muito bem-vindo a esse vídeo onde vamos abordar copywriter profissional. É ou não é uma boa profissão, tá? Muita gente agora tá vendo esse mercado crescer, copywriting, copywriting, copywriting aqui, copywriting ali, e assim fica meio na dúvida, né? Será que é uma coisa do momento que vai passar e logo mais copywriter vai deixar de existir, ou será que é algo que veio pra ficar e é uma profissão que vale a pena você se dedicar? É o que eu vou tirar de dúvida ao longo desse nosso vídeo, tá bom? Aqui no canto você vai ver que tem aí um QR Code, lá tem um presente muito especial pra você, basta você pegar o celular, ler esse QR Code e você pega esse presente de graça que vai te ajudar muito na sua ascensão como copywriter, posso garantir. Combinado? Então beleza, vamos lá. Bom, copywriter nos Estados Unidos, vamos começar por lá, porque lá os Estados Unidos tá sempre muito na frente, né? São sempre muito mais avançados que a gente nessa questão de digital. E copywriter lá já é uma profissão séria. A pessoa, ela já se nomeia como copywriter. Ah, o que você faz da vida? Ah, eu sou copywriter. Ah, que legal, onde você trabalha? Eu trabalho na empresa tal como copywriter. Então as empresas nos Estados Unidos, elas já sabem da profissão de copywriter, elas já sabem que esse mercado existe, eles já colocam vagas para copywriter e existem pessoas que já se dedicam a se tornar copywriters. E lá nos Estados Unidos é interessante também, porque os copywriters, as pessoas que se dedicam a estudar essa área, não é como no Brasil, que é ou o publicitário, ou o jornalista, ou o profissional de marketing que vai fazer. Lá, copywriter é qualquer um. Da pessoa, assim, que realmente gosta de vender, que tem uma habilidade para escrever de uma forma mais persuasiva, ela se torna copywriter. Então existe esse desapego maior nos Estados Unidos em relação à profissão de, ah, não, estudei publicidade e vou virar copywriter. Estudei marketing e vou virar copywriter. Não. Lá o copywriter entende que é uma profissão por si só. Ela não é uma variação da publicidade, não é uma variação, entendeu, do marketing. O cara é o copywriter, é simplesmente um copywriter. E aqui no Brasil, não. O que a gente vê aqui no Brasil é que muitas empresas, às vezes, não sabem que existe o copywriter, elas contratam um publicitário, ou contratam um jornalista, ou um profissional de marketing e fala, escreve um texto persuasivo aí, né, acham que esse cara vai saber fazer, porque a profissão dele tem uma relação, né, com o copy. E o copywriter também no Brasil, muita gente acaba migrando justamente dessas áreas. Então, ah, eu fiz publicidade, eu gosto de escrever, vou ir para a copy. Então aqui a gente está começando a crescer, tanto do ponto de vista de oferta de profissionais, como de demanda das empresas, tá? Então, eu acredito que o mercado vai ainda crescer muito. Então, se você está vendo esse vídeo e você tem interesse, agora é a hora de você se destacar. Por quê? Quando as empresas começarem a ver a necessidade desse profissional e quando o mercado ficar mais quente, você já vai estar, você já vai ter um destaque, você já vai ter um histórico, você já vai ter um nome, você já vai ter um portfólio, entendeu? Então, se você começar agora, na hora que isso estiver muito quente, borbulhando, você vai estar com mais, você vai estar na frente da galera. Então, essa é a minha recomendação para você. Apesar do mercado, ele ainda ser muito pequeno e muito carente, como a demanda de bons copywriters é muito grande, assim, como assim, Vitor? Você está falando que não tem mercado, mas a demanda é grande? Por quê? Porque o mercado que tem, imagina, por exemplo, eu tenho uma empresa de produtos digitais e para eu contratar copywriters é muito difícil. Então, existe uma oferta muito pequena de ótimos copywriters no mercado. Então, a profissão aqui no Brasil de copy vai na contramão do desemprego e na contramão da crise. Porque como uma empresa, por exemplo, contratar um copywriter, ela aceita pagar muitas vezes 3, 4, 5 mil reais para um copywriter, às vezes que é iniciante. Então, vai muito contra os salários, salário mínimo ou então as dificuldades que o pessoal está enfrentando no mercado. Porque a empresa que sabe que precisa, ela está disposta a pagar um pouco mais para ter um bom profissional. E como tem poucos bons profissionais, eles acabam aumentando o passe, né? Tanto que eu nem presto serviço de copy, nem faço esse tipo de coisa porque eu realmente prefiro ficar na parte de dar aula, na parte de dar cursos, aplicar para os nossos próprios produtos. Então, pensa, eu sei copy, eu tenho uma experiência em copy, só que eu estou fora do mercado. E tem muitos outros copywriters muito bons que também estão fora do mercado. Então, para achar bons copywriters que queiram se inserir no mercado de trabalho, é muito difícil. Logo, um copywriter iniciante ganha bem e ele tem um mercado bom, porque apesar de existirem poucas empresas querendo, as empresas que querem aceitam pagar o quanto ele pede, logo todo mundo aí acaba saindo ganhando. Então, é um caminho muito legal para você. Agora, quais são os prós e os contras da profissão de copywriter? Primeiro pró é que tem muitas oportunidades disponíveis. Apesar do mercado não está efervescendo, o que tem de oportunidade hoje vem muito de startups. Então, as startups estão começando a mudar isso. As empresas mais estabelecidas, não. Elas ainda não ligam muito para a copy. Mas as startups estão cada vez mais focando aplicativos, SaaS, Software as a Service, que são as plataformas digitais. Todas essas estão, aos poucos, buscando copy. Então, tem muitas oportunidades. É muito difícil um copywriter ficar sem trabalho. Ele pode ter, por exemplo, três clientes pagando mil reais para cada um. Mil reais cada um pagando... Para ele dá três mil reais por mês. Então, ele não vai acabar sofrendo muito para achar oportunidades. Ele também pode trabalhar de casa, porque ele não tem necessidade de estar no escritório, de estar no lugar da empresa. Pode fazer reunião por Google, reunião por Skype, por Zoom. E também o pagamento é bem interessante. É um pagamento já acima da média. Então, é um mercado bem legal. Outro ponto também é que a experiência que o copywriter ganha, ela é multidisciplinar. Então, o cara que trabalha com copy, ele precisa aprender tráfego, para escrever a copy do tráfego. Ele precisa aprender site, para escrever a copy do site. Então, ele acaba aprendendo tanta coisa, que ele vai ganhando um currículo muito forte, depois até para se tornar um consultor. Então, é uma profissão com muitos prós. Agora, quais são os contras, tá? Como o Freela, é muito difícil de escalar. Como o CLT também. Aí é muito menos, né? Porque você está na empresa, trabalha o dia inteiro, e você não tem como fazer outras coisas. É só se você não dormir. Mas com o Freela, também vai dificultando. Porque, beleza, eu tenho três clientes, ganho mil reais de cada um, só que eles me sugam toda a energia. Então, a única forma de eu ganhar mais, é, às vezes, eu aumentando o meu salário com cada um deles. Aí, eu vou passar a ganhar mais dinheiro. Mas, ainda assim, você bate num teto. Para você, por exemplo, ah, eu sonho em ganhar 30 mil reais por mês. Para você chegar nisso, você tem que ganhar 10 mil reais de cada um dos três clientes. Ou então, ter 10 clientes pagando mil reais. Ou então, ter um cliente só que pague 30 mil. Só que aí, você vai ter que pegar um cliente, realmente, com um porte bem bom, assim. Que faça lançamentos grandes, que tenha ótimos resultados para conseguir te bancar dessa forma. Então, é, assim, é fácil você ganhar um valor acima da média. Mas, ao mesmo tempo, para você ser um copywriter que vai ganhar muito, muito dinheiro mesmo, aí são bem para poucos. Então, você precisa se destacar bastante. O que não é difícil. É só você, realmente, se dedicar muito. Ok? Outro ponto. A insegurança de perder cliente também. É o que eu vejo bastante de copywriters. Por exemplo, o cara... Ok, eu estou numa situação legal, eu estou ganhando um dinheiro bom. Só que, se eu perder esse cliente, se eu perder outro cliente, bum, já cai o meu faturamento, já cai o meu rendimento. Eu tenho que achar outros. E, às vezes, não dá liga. Ou então, eles não querem pagar o quanto eu quero cobrar. Então, para o copywriter iniciante, isso é muito mais fácil de visualizar. Para o copywriter mais experiente, não. Porque ele, às vezes, até tem lista de espera. Mas o iniciante, não. Ele já vai ter que lutar por outro trampo para conseguir repor o que ele perdeu. Então, tem essa insegurança também. Mas toda a área tem isso. Então, acaba que não é algo exclusivo do copywriter. Outro ponto é ter o cartempo por dinheiro. Porque você vai estar lá escrevendo a copy, você não vai ser empresário, você não vai ser empreendedor, você vai ser o cara que está escrevendo a copy. E, se você demora 20 horas para escrever a copy, você vai ganhar o mesmo salário. Só que você não vai ter também vida social. Então, é questão de você medir também muito isso. O tempo que você leva para trabalhar. O quanto você consegue se dedicar. O quanto você tira por hora. Não você cobrar por hora, mas você fazer uma base. Beleza, eu trabalho 10 horas por dia. E eu ganho X no fim do mês, significa que minha hora custa Y. Então, você tem uma base de quanto você ganha. E, querendo ou não, você não tem como escalar muito, como eu falei. Você não tem como pegar muitos clientes, porque o seu tempo, ele é limitado. E você também não consegue aumentar tanto o seu preço, porque, senão, você vai ficar caríssimo demais. E, se você não for um cara que trabalha com clientes muito ricos, você não vai conseguir cobrar o valor que você quer. Então, esse é um outro ponto. Outro lado negativo que eu não gosto muito. É que você constrói uma casa no terreno de outra pessoa. Porque, imagina, eu conheço amigos muito próximos que são frustrados com isso, tá? A pessoa faz toda a estratégia de copy, faz todas as páginas, todos os roteiros, todos os vídeos, tudo, 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 tudo. Aí, tem uma pessoa que vai lá e só faz o que a outra escreveu. Só executa. Beleza, a pessoa fica super famosa, a pessoa fica super bem sucedida, e você que foi lá que escreveu, às vezes, nem tanto. E, se você acabar essa parceria, se a pessoa te demitir, o que acontecer aí, você vai acabar ficando sem o privilégio, sem a fama que o outro tem. Então, o outro, ele tem um resultado que é dele. Você fez o resultado pra ele. E aí, como que você vai lidar com isso quando vocês não tiverem mais na mesma parceria? Então, esse é um ponto interessante de se analisar, tá bom? Por isso que eu vejo, eu tenho um amigo que ele colocou uma pessoa super famosa no auge, só que ele acabou não colhendo todos os frutos que ele deveria. E isso acabou impactando muito ele emocionalmente. E ele teve que, depois que ele saiu dessa parceria, ele teve que buscar outras coisas pra fazer. E aí, ele começou a se... Ele começou a trabalhar mais na imagem dele e tudo mais, porque ele percebeu que a imagem do outro ficou muito grande às custas dele. E ele não teve o valor todo que deveria ter tido. Outro ponto também, umas saídas pra gente driblar esses contras, é o quê? É você montar uma agência e você ter outros copywriters. Então, você ser tipo o copywriter-chefe e você ter uma rede de copywriters. Por quê? Porque aí você vai conseguir ter mais clientes, você vai conseguir escalar o seu negócio. Uma agência não é tão, tão, tão escalável assim. Mas já dá pra você, por exemplo, tirar 30 mil, 50 mil reais por mês, tranquilamente, se você montar uma agência de copy. Ok? Outro ponto aqui, o trabalho vai ser você ter ótimos copywriters. Você treinar esses copywriters, você confiar neles, você pagar também um ótimo salário pra eles não quererem sair e viver a experiência, a jornada deles. Então, isso é coisa de se pensar. Mas montar uma agência e ter uma base de copy trabalhando pra você é um ótimo caminho pra você crescer o seu negócio. Outro ponto, é criar contratos bem amarrados com os clientes. Isso é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Por quê? Se você não tiver um contato bem amarrado, por exemplo, 3 anos, imagina, você vai lá, faz um lançamento pro cara, você escreveu toda a copy e gerou 1 milhão pra ele. Você ganhou 10 mil reais. Ok? Ok. Aí ele já vai ter a copy escrita, ele vai poder usar essa copy quantas vezes ele quiser e ele não precisa te pagar mais. Então, imagina, ele vai poder fazer 10 lançamentos de 1 milhão, ganhar 10 milhões usando a sua copy que você foi pago uma vez só pra fazer. E isso, como que isso vai ficar pra você? Entendeu? Você precisa amarrar isso em contrato. Só pode usar as minhas copies enquanto o contrato estiver ativo. Ou então, sempre que usar a minha copy, tem que pagar um royalty. Porque, querendo ou não, é um trabalho que gerou pra você um muito trampo e que a pessoa tá ainda tendo lucros em cima. Então, é interessante você amarrar isso bem em contrato. Tem que ter um mínimo de 3 anos. Se a pessoa te mandar embora há menos de 3 anos, a pessoa paga uma multa. Então, assim, você tem que entender que não dá pra ser algo muito... Quando a gente fala de copy, não dá pra ser muito de palavra. Porque vai dar muita brecha. O cara vai falar, ah não, eu te paguei e você fez, não tá nada de errado eu ficar usando a sua copy. Aí você vai falar, eu acho que é errado porque você tá usando o negócio e não tá me pagando mais. Entende? Então, vai muito na interpretação. Agora, se tiver amarrado no contrato, não vai dar margem pra interpretação e você vai tá muito mais seguro, muito mais protegido de qualquer rasteira, de qualquer coisa que passarem a perna em você. Tá bom? Outro ponto também, que eu acho... Esse eu acho que é o melhor de todos, é você entrar como sócio no projeto. Então, beleza, eu vou ser o copywriter desse lançamento, só que eu vou ter 20% sobre o produto. Então, assim, eu não vou receber nada de fixo, só que eu vou receber 20%. E mesmo que você não goste mais de mim, eu sou sócio do produto. Entendeu? Então, é uma forma de você entrar no projeto e o projeto ser seu. Aí sim, você tá trabalhando 20 horas ali, tá escrevendo a copy, tá ralando, a pessoa tá ficando famosa com a sua copy, dane-se por quê? Porque a empresa é sua também. Então, é uma forma bem interessante de você trabalhar isso, tá? Entrar como sócio no projeto. Beleza? Então, pense nessas saídas, pense nesses prós e contras, analise se isso é pra você ou não. E se você gostar, continue em contato, tá bom? Porque copywriter é sim uma ótima profissão, eu recomendo, só precisa tomar cuidado com esses contras, seguir essas saídas, você pensar no contrato, pensar em montar uma agência, você entrar como sócio nos projetos, tomar cuidado com isso, mas, no geral, é uma ótima profissão. Se você quiser aprofundar ainda mais, recomendo você ler o QR Code aqui pra você pegar o seu presentinho, que vai te ajudar muito. Não vou falar, vou te deixar na curiosidade aí, mas vai te auxiliar bastante a crescer como copywriter. Também você pode estar conhecendo a minha escola de copy, que vai estar o link aqui na descrição. Pode também estar adquirindo o meu livro físico, o Copywriting Descomplicado, que também vai estar o link aqui pra você conhecer. Fechou? É isso, então. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter ficado até aqui, é um prazer enorme ter você em meu canal, e eu te espero numa próxima oportunidade. Se inscreva pra receber os próximos vídeos, hein? Porque vai vir muita coisa boa por aí. Te espero no próximo. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.